Oi galerinha, eu sou o Dino Azul e nesse vídeo aqui eu vou até cantar uma música pra vocês O Bonde Passou, então vai lá, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal O Bonde Passou, Dino e as novinhas observou, O Dino Passou e as novinhas observou Estilo Panicante, gosta do meu Facebook, faz vídeo do Dino Azul pra postar no Youtube Eu tô na linha dela, ela tá na minha linha, aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha, o Bonde Passou, Dino Azul e as novinhas observou E o MC Dino, nessa aí eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada, que a ostentação dá um pião de sonata Se inscreva no canal, deixa o like galerinha